Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Tatiana. Vai. Nossos comerciais, por favor.